Fala galera, Lucas Aguiar chegando aqui para mais um vídeo, mais conhecido como FoiSorte23, jogador profissional de pôquer há 7 anos. Então se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo, que eu tenho muito a agregar para você, trazendo análise de mãos, fazendo lives, mais um monte de dicas rápidas. Então não perde tempo não, não dá mole, não vacila e se inscreve aqui. Hoje eu trouxe uma mão para vocês, que é um 7 over 7, ou seja, uma trinca contra trinca, um pote de quase 200 mil dólares, que aconteceu no cash game High Stakes do Live at Pike. Geralmente eu não assisto as mãos antes, tá? Para eu poder reagir e analisar junto com vocês, assistindo pela primeira vez. Então, bora lá, vamos ao vídeo. Garrett deu Raze com um par de valete para 600. Smile deu call de 600 com parte 6, até então, bem tranquilo. E o Andy, que é um regular muito bom, assim como o Garrett, fez um squeeze ali para 2,400. Size padrão, eu fico um pouco na dúvida como eles jogam muito deep. Eu acredito que esse seja um cash game 50, 100, 200. Eles costumam fazer um straddle obrigatório, ou apenas 100, 200, pelo raise inicial do Garrett ali de 600. Então, eu fico na dúvida a respeito do squeeze. Eu acredito que eu faria maior, porque eles estão muito, muito, muito deep. Então, acho que é tranquilo a gente desenvolver sizes maiores, tá? Flop A3, provavelmente, né? Garrett na pensativa com um par de valete. Acredito que a melhor linha aí seja call overall, sem informação. Como eles são regulares que jogam todo dia, junto, toda sessão. Eu não acho que seria absurdo um 4-bet, por saber que o range de squeeze, principalmente de posições finais ali, do cutoff, como o tal Andy, e do botão, vão ser bem amplos. Então, eu não acredito ser absurdo. Eu gosto de jogar de call nos jogos que eu jogo ali, sem big blinds deep, alguma coisa do tipo. Eu acho tranquilo jogar de call, mas, como eu falei, como já tem um level entre eles e o range de squeeze do Andy, vai ser bem amplo. Eu acredito que é tranquilo ele dar esse 4-bet. Como ele é um agressor da mão, um board muito bom pra ele. O board Rei High vai ser um board que ele vai continuar bastante por blef. Alguns Ice e Dama, alguns Ice e 10. Vai ter Ice e Rei, ele vai ter Ice e Ice. Então, ele tem bastante vantagem de range. É bem tranquilo ele continuar pela c-bet. E, principalmente, que ele tem 2nd set aí, né? E ainda tem o Rei pra extrair. Ele não tá bloqueando nenhum Rei. Então, ele consegue ter 3 streets. O size dele foi ok no flop. Bem tranquilo fazer um size aí. Não precisa fazer um size tão alto. Em torno de 1 terço. Essa carta é uma carta que não é tão boa pro range dele. Porque o Andy ainda tem Dama-Dama. O Andy ainda tem Ice e 10. Então, não é uma carta que é tão boa. Mas, ainda assim, a gente tem muito valor aí com esse Vala-Vala. Eu acredito que ele já deve puxar uma bet um pouco maior aí. Pra fazer com que caiba esse All-In River. Então, o Andy tendo aí 70 mil fichas. Eu escolheria um size um pouco maior, tá? Escolheria um size pelo menos aí de 20 mil. Pra que esse All-In caiba bem tranquilo no River. Mas, acontece também que o Garrett é um cara bem conhecido por suas overbets. Então, ele gosta bastante de overbetar. Então, ele já pode preparar esse size também. Pra que caiba um overbet River. E como ele vai fazer isso por blef algumas vezes. Na verdade, ele fez um size bem bom. Ficou um pot size bet pra trás. Mas, como ele vai agressivar bastante. E a gente conhece quem conhece ele. Sabe do histórico dele. Ele é agressiva mesmo. Então, acho tranquilo ele fazer um size um pouco menor turn mesmo. Pra que caiba uma paçoca River. E agora, só o In, né? Tranquilo. Mão bem standard. Trouxe essa mão pra vocês. Eu gosto de trazer mãos interessantes. Mãos que marcaram. Mãos com personagens conhecidos. É o caso aqui. Algumas vão ter um pouco mais de conteúdo técnico. Como a que eu postei na semana passada. Do Tony G. E do Phil Helmut. Se você ainda não viu. Vou deixar o card aqui. É só clicar. E depois, acabando esse vídeo. Já deixa aberto pra você assistir, tá? O End pode ainda ter alguns Rei-Damas, tá? Pode ter Dama-Dama também. Que a gente já falou ali no turn. Mas ele pode ter alguns Rei-Damas. Mas ele também pode ter Eyes Eyes, Eyes e Rei. Alguma dessas mãos que o Garrett tá ganhando. Olhando assim, parece que a gente não tem tanto valor assim. Mas eu acredito que ele tenha que chovar. E sim, da maneira que foi jogada. O End não tem como escapar dessa mão com Eyes Eyes, com Eyes e Rei. Resolveu fazer uma bet de valor. Muito inteligente da parte dele também. Ele vai tomar um pouco de call mais light. Então ele vai tomar call de Eyes e Rei. Com uma frequência maior. Pode ser que ele toma call de um Rei-9, Rei-10 suited ali. Rei Valete que resolveu esquisar e jogou dessa maneira. E ele sabe que sempre que o End voltar a ele aí, ele não vai tá ganhando, né? Então, pô, por mais que seja só 25 mil num pote de 150. Ele já faz toda essa feição aí característica dele. É um cara bem expressivo. Ele me lembra aqueles jogadores raiz da época que eu comecei. Phil Ive, Tom Duan. Então é um cara que eu gosto bastante de assistir. Eu provavelmente vou trazer muitas mãos dele aqui pra vocês, tá? E após aí, mais de 5 minutos pensando, roendo unha e... Dois mil anos depois. Garrett resolveu dar fold. Realmente percebeu. Ele sabe que ele não tem como tá ganhando essa mão. O End jamais blefaria. Não faz sentido. Não tem mão que você tenha blefe. Transformar uma dama em blefe não faz muito sentido ali pra tentar expulsar um fool. Bom, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma mão que vocês gostariam que eu analisasse, o que aconteceu com grandes figurões aí do live, deixa o comentário aqui embaixo. Não se esquece de inscrever que os conteúdos estão sensacionais. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Fui.